Wow! 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 Ey! 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 Yo! 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 É beat de funk e eu vou encaixar você é machado e eu vou te cortar Tá ligado parceiro que eu chego nessa batalha aqui só pra te matar tá ligado meu parceiro chegou na batalha e animou o baile tô aqui reparando e você nem sabia que brócolis fazia freestyle Vem comigo, meu irmão, eu te mato agora na sessão Você pode fazer dancinha, mas você vai fazendo dancinha pro chão Tá ligado? Vai fazer dancinha pro chão, ou melhor pro caixão Eu te mato hoje na batalha e pra você é que não tem ressurreição Porque não tem ressurreição e hoje é que eu apago sua luz E nem adianta vir com papinho de três dias, meu mano, tu não é Jesus Porque eu te mato agora, eu acabo contigo na rima Você é machado, mas você não é viking em cima de tu, eu faço uma chacina Tá ligado, parceiro? Eu chego no improvisado Você com essa cara de morto, esse bigode aí todo falhado Tá ligado, parceiro? Eu até falei de você e também do bigode Você não vai ganhar de mim com essa cara marrenta e bigode de bode Pô, pô, pô 45 segundos, direito de resposta, machado Fé do impeachment, DJ Rapaziada, vem, vem, vem Ó, pode ficar sem mágica no lugar aberto já, pra você não ter medo não Yo, oh yeah Se quer batalha, cultura, o topos fria aqui da serra, o que vocês querem ver? GERRA! Se quer batalha, cultura, o meu chia tá na serra, o que vocês querem ver? GERRA! Chegou junto no tri, o bagulho é louco no baile Tu falou que é de drop, só que é o time do bala Tá pensando que é quem? Só que o bigode que falha Só que a voz nunca falha, mano, machado pronto pra batalha Porra, tá pegando tua visão, mano Tô falando de aparência, tô caro na sua própria prepotência Bagulho tá louco, meu mano, se liga no improvisado Quem tá de prancha é igual eu xandrei a você Coloca casaco, tira casaco, pega o visão Esse é o improvisado, eu gasto esse ataro Pensa que é foda, só que o machado aqui eu gasto esse merda Rimando um pique, machado é atleta e de novo Te falo, atleta do ano, pra você é um merda Desse jeito, mãe é pastineiro, pra você não tá supondo Pega tua visão que eu tô rimando nessa porra Pega tua visão que eu disse, caixa do bicho e volto Por isso que eu te mato nessa porra, tiraço Mano, esse é uma revolta, não engaguei Bagulho é louco, meu mano, falo que eu sou sensei Falo até de bigode, de boide Mas bicha é foda que eu sei Direito de ataque, machado, quarenta e cinco segundos Solta DJ Seja,ội Fre 70 G1 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 Oh, yes, oh, yes Ei, oh, macho do jato na linha Hoje tu toma capote Tá pensando que é quem tu tá na linha Eu sou hip-hop Mano, pega a visão que tu é fraco Serve de estátua na letra Tu falou da minha dancinha Ah, senta da cola no tapete Vai olhar louco Pega a visão que eu só queria Mano, pra mim tu é criado Tá falando o que? Tá falando tudo de um machado Que tu saiu degolado Essa é a história do anão Que deschavava Ah, não, é só o Jayden Não é o Smith Por isso eu te gasto nessa batida Oh, yeah Me chama de Jayden Smith O bagulho é sério Pega a visão aqui da batida Nel, nel, rimando te bato Mais de três vezes em seguida Tá pensando que é quem? Vou falando merda pra caralho Em cima da batida Tu é um bosta Eu quero ver tu rimar Vamos ver se tu é assim Então foda na resposta Oh, papão Direito de resposta Jayden MC ETH Tem que ser o Matatu pra batalha Tô ter reto Quem quer ser o Matatu pra batalha Faz barulho aí Tá ligado, chegou na batalha Se mudar a rima eu faço chacina Boto o casaco e tiro o casaco E agora que você eu tiro sua rima Tá ligado, parceiro, meu amigo? Vem, só de improvisação Vem comigo a batalhar agora Meu mano, que eu chego aqui na sessão Tá ligado, meu amigo? Pode crer Você falou, falou Não respondeu de novo, meu parceiro O que o Jayden aqui atacou Tá ligado, parceiro? Agora eu chego nessa rima tranquilão Vem comigo que nessa rima agora Eu te mando pro chão Tá ligado, parceiro, meu amigo? Você até falou que é o machado Que você ia me cortar Tá ligado? Começo a falar Mas pode crer, meu parceiro Que você não vai me cortar Tu é o machado Eu rimo em cima e embaixo E eu vou te picotar Tá ligado, parceiro? E você agora não é meu amigo Você até falou inverno Mas seu inverno aqui É batalha comigo Pô, pô, pô Faz barulho pra essa batalha, rapaziada Então vamos lá Então vamos lá Quem achou melhor As rimas de Machado Faz barulho aí Quem mexeu Achou melhor As rimas de Jayden Faz barulho aí Jayden Machado Jurados Embaixado pra próxima fase, rapaziada